Quinta é dia de TBT Tá Na Fita I am what I am, eu sou o que sou Nessa teleaula de inglês, o verbo to be na voz de Gloria Gaynor Mais fácil aprender assim, né? O verbo to be é bastante usado na música de Gloria Gaynor Especialmente porque a música fala que cada um de nós deve ser o que é I am what I am, I am his own special creation So, come take a look, give me the hook or the ovation It's my world that I want to have a little dry in My world, and it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn Till you can say I am what I am I am what I am I am what I am I don't want praise, I don't want pity I bang my own drum Some think it's noise I think it's pretty And so, what if I love a struggle and a chango Why not try to scream from a chango Your life is a sham Muitos anos atrás em Fortaleza eu fui apresentador de um programa sobre língua inglês e sobre músicas em inglês Onde eu traduzia as letras, explicava a gramática, o vocabulário de uma forma bem simples, bem didática Para ajudar algumas pessoas a compreenderem melhor a música e a aprender um pouquinho de inglês Muitas pessoas me procuram até hoje ou muitos anos depois para dizer Ah, eu lembro de você, daquele programa, era tão legal, o que aconteceu com aquele programa Enfim, foram poucas músicas, poucas gravações que foram feitas Mas realmente é uma lembrança muito boa que eu tenho Life's not worth a damn Till you can shout out I am what I am Tá na fita? É na TVC Você na nossa história